Oi, masada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô mais ou menos com uma dor de garganta Quem me persegue lá no Instagram tá vendo o que eu tô passando com a minha dor de garganta, mas não tá passando nada, fubá! Não passa arroz, não passa feijão, não passa ovo, não tá querendo passar cuscuz, só tá aceitando caviar Mentira! Não, mas mentira dá dar comida, mas tá doendo, tá doendo Então, um pigarro ainda Vamos devagar aqui, eu vou falando devagar pra vocês, mas eu não deixo de fazer vídeo, né fubá? Vocês sabem que eu sou que nem Rexona, eu não abandono vocês. Posso tá com a garganta entupida querido, eu faço show de mímica aqui, mas que eu venho eu venho. Hoje eu vim pra responder perguntas, eu sei que vocês são tudo espicula de bola o que? Espicula de rodinha cai na água e faz bolinha. Desculpa gente, não tomei meu calcitrão hoje também tá feia a coisa. Eu sei que vocês adoram saber da minha vida, então eu vim aqui responder perguntas que eu peguei aqui no YouTube, fubá. Então aguarde até o final que pode ser que seja respondida a sua não perca. Mas antes de responder então se inscreva, fubá do céu. Quem tá assistindo esse vídeo sem tá se inscrito ou tá assistindo de clandestino, tá querendo saber da minha vida e não tá se inscrevendo é um bando de jaguara. Então se inscreva fubá, não faça feiura pra mim. Quem já tá inscrito aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai entuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que hoje eu vou contar tudo Pode usar maisena de qualquer marca da promoção, né fubazinho? Meu amor, na hora da assadura você só não pode usar sal. Porque imagina se o seu marido chega na casa, sei lá, naquela posição sargando rego, ele vai achar que você vai sentar na churrasqueira, né? Agora imagina o cheiro desse churrasco que não vai no nariz dos vizinhos. Os vizinhos falam assim Meu Deus! Tão fazendo churrasco de buchada ali Meu Deus! Ai, credo! Dá pra fazer com o peito de frango, fubá? Melhor, né querida? Porque churrasco de rego não deve ter um sabor muito do agradável, não. Fubá, você conhece alguém linda, loira e japonesa? A Sabrina Sato, né querida? Ela é linda, loira, japonesa e rica Apesar que eu tinha uma amiga que trabalhava nessas casas de saliência Louca de bonita, fubá! Um dia ela foi e tingiu o cabelo de loiro com água oxigenada, passou a tarde inteirinha no sol Quando foi a noite, ela foi na porta do bar e levou uma surra. Um soco em cada zóio Ela ficou linda, loira e japonesa 15 dias japonesa ela ficou Fubá, por que seu fogão é tão baixo e sua pia? E você já viu um pobre que aluga a casa e escolher a altura das coisas? Eu tenho que dar graças a Deus de ter um fogão e uma pia nessa casa, senão não tinha nem vídeo de cozinha aqui. Nossa, mas é tão calor, que jeito do céu, que tá escorrendo um cargo das costas Não vou falar pra vocês onde que tá parando esse cargo porque esse aqui é um canal de família, querida. É sim É um canal louco de família, mas olha Tá ficando que nem o rego sargado da amiga que fez a pergunta anterior Quem faz xixi no sofá É que ele tá falando de um vídeo que eu... do story, na verdade Fubá, que eu perguntei assim, quem que faz xixi no sofá? Daí a moça falou assim, cachorro criação, gato, né? Criança nova faz, eu não sabia. Além de mais Fubá, eu tava pensando aqui comigo marido beudo também faz xixi no sofá, né? Que essa raça é capaz. Quem tem um aí na casa sabe do que eu tô falando. Olá Fubá tudo bem? Por que você não compra um ar-condicionado? Ah, querida, porque eu não tenho força pra tô comprando, né? Que até eu pagar aquele carro que eu comprei O ar-condicionado vai vir na outra encarnação Isso se eu não encarnar devendo de novo em barriga de mulher pobre Ai, Fubá do céu Imagina a situação lá no céu, jeito louco pra encarnar numa barriga de mulher rica A hora que você abre o zóio no hospital, você vê que é hospital público Médico com bigode, tudo suado fazendo serviço com raiva, vai falar Ai, meu Deus, de novo Fubá, será que você não está com a imunidade baixa? Quem tem imunidade é vacina, né, querida? O que eu tô é com a conta bancária baixa, mas se Deus quiser Há de melhorar um dia Fubá, tem medo das abelhas? Não Quem tem medo de abelha é vendedor de mel com alergia, meu amor O que eu tenho medo é de cobrador Você é muito engraçado e único ou única Aí depende da hora, né, gente? Até meio-dia é ele Até 11 horas da noite é ela Depois da meia-noite, vocês falam passa, porque daí virei lobisomem Ai, creta Mentira, gente Aí a gente fica falando essas coisas pra eu não conseguir dormir de noite Que estado você nasceu? No estado de nervo, né, querida? O carro da dengue, fubá do céu Ah, querida, aqui passa tudo Aqui passa carro da dengue Carro do ovo Carro do ferro velho Carro da cobrança O carro da Mary Kay Passa até o carro da funerária Só não passa o carro do Silvio Santos jogando dinheiro no quintal da gente Mas, gente, mas nem que fossem as moedas Por favor, Silvio Santos Passa aqui em casa Criatura de Deus Que pão é esse? Foi isso que eu disse pra mulher da padaria esses dias Cheguei lá, eu pedi um real de pão, fubá Que geralmente aqui na minha cidade Você pede um real de pão, vem três A hora que ela me entregou os pãos Três, tô no tamanho da bisnaguinha Eu olhei pra mulher Olhei pro pão Olhei pra mulher Olhei pro padeiro Que tava coçando a bunda perto do forno Olhei pra mulher de novo E disse Criatura de Deus Que pão que é esse? Eles deviam pôr a plaquinha lá, né Tô vendendo pão com diabo amassou Mentira Ai, credo Fubá do céu Você usou baigô na cabeça Pra matar os piolho? Querida Eu já usei baigô na cabeça Pra matar os piolho Já usei pinho sol no pé Pra matar chulé Já usei limão no sovaco Pra matar o ardido Ó, já usei até manga com sal no bucho Pra matar a fome Que pobre se vira, né gente? Essa do limão é verdade Uma vez nós tava lá Vou contar pra vocês essa história Senta que lá vem a história Uma vez nós tava na balada A hora que nós cheguemos na balada Fubá do céu Eu com meu amigo percebemos Que nós não tínhamos passado desodorante Eu agora imagine Em janeiro Aquele calor A gente na balada Na primeira dançada do Chunk Não é da época do Chunk Não é da época do Chunk Um beijo vazio, não sei se Na primeira dançada Até o chão Ralando o Chunk, querida Vô, tava ralando o sovaco No nariz da turma Ai, eu falei pra ele E agora? Daí eu tive uma ideia, né? Disse que passar limão era bom Fui lá no barman Nós não tínhamos nem dinheiro Eu falei pra ele Moço, por favor Fiz cara de gente rica, né? Moço, por favor Fica até biquinho Deu um copo com gelo e rodelas de limão Pra mim Ele falou Vai beber o quê? Não, moço Apenas um copo com gelo e rodelas de limão A bebida já tá no copo do meu amigo O meu amigo foi da carne e paisagem, né? O homem ficou desconfiado Deu três rodelas, fubá Peguei uma rodela Coloquei no sovaco Peguei outra rodela Coloquei no sovaco E ele falou E eu? Falei, tá aqui essa rodela Rasguei a rodela no meio Falei, coloca aí Vou entrar no sovaco e esfregue Meu amor Fica a noite inteirinha Dancei Ralei o chã Passei por debaixo da cordinha Ralei na boquinha da garrafa Meu sovaco não fedeu Pobre se vira Fubá, que dia você vai levar a mãe pra praia? O dia que eu aprendi a dirigir melhor, né, gente? Cês viram que eu já arranquei a queixada do carro esses dias? Eu preciso treinar mais Porque no pé que tá a coisa É perigoso eu levar a mãe pra praia A hora que nós vê Assim, um piscar de zóio Tô numa praia no céu Vamos se deparar com o São Pedro Passando em nossa frente só de sunga Fubá, você não vai mais fazer receita? Gente, mas tem receita toda semana nesse canal? Já tá me nascendo cabelo branco aqui Minha vista tá ficando ruim Eu tô ficando na cara da palmirinha E toda semana tem receita, fubá Você que não tá visitando eu aqui Fubá, por que você não fala o nome completo das pessoas que te enviam os presentes? Por que vai que é alguém que tá sendo procurado pela justiça? Então é melhor não falar, né, gente? Porque senão daqui a pouco eu tô falando o nome, falando o nome Quando eu penso que não tá o juiz na porta da minha casa Com a mão na cintura Querendo descobrir o endereço da foragida E você sabe que menti pra justiça da cadeia, né? Eu prefiro denunciar vocês do que eu ir preso Então é melhor só falar o primeiro nome mesmo Imagina eu lá na cadeia passando a caneca na grade Levar três tapas na cara do carcereiro pra eu ficar quieto Fica quanto tempo? É isso que eu tenho vontade de perguntar? Quando chega gente aqui em casa falando que veio visitar E eu nem tava nem sabendo Mas não pergunto, né, gente? Passando raiva sim Mas sem educação, jamais Quando você comprar sua casa, você vai ter empregada? Jamais, né, querida? Jamais Eu vou comprar uma casa autolimpante Apertou o botão, faz assim, ó É um cano que puxa só pra tudo na casa da vizinha A sujeira vai embora E beijo, beijo Agora você já não responde mais Eu tô tentando, né, gente? Eu tô tentando Tô respondendo o máximo que eu posso Tem dia que eu saio com o dedo sangrando daqui Mas eu respondo algumas Fubá, você não lavou o frango? Querida, além de cozinhar o frango Sargar o frango Eu vou ter que dar banho no frango também? Aqui não é spa Daí já é demais, né, gente? Daqui a pouco o frango tá querendo massagem também No que você trabalha? Eu vendo sopa quente na praia, querida Eu acordo 5 da manhã todo dia Que é pra poder acender o fogo Com o fogão aqui a lenha A outra desinformada Gente, como assim? No que que eu trabalho? Eu posso com isso, gente do céu Fubá, você não teve medo da vacina? Gente, medo eu tenho da minha geladeira queimar E eu tenho que pedir gelo na casa do vizinho A vacina é o que me salvou Alguém mais viu uma beronha voando na cozinha atrás do Fubá? Sorte sua que você só viu uma, né? Porque aqui em casa, quando eu vou cozinhar Aparece no mínimo 20 beronhas 17 mosquitos Meia dúzia de varejeira Alguns bizorro Eles ficam tudo dançando em volta da panela Parece dançarina de cancã Fubázinho, cadê a produção pra você brigar? Querida, quem tem produção é o programa da Xuxa O que eu tenho aqui é um criame de hiena Que fica só dando risada e criando bunda Eu tenho vontade de pegar esse pescoço e apertar Você tá grávido? Não, é barriga de verme mesmo Fubá, cadê o vídeo novo de comida? Aí outra esfomeada, desinformada aqui Querido, isso aqui não é Ana Maria Braga, não Calma que logo sai outro vídeo de comida Calma, calma Gente, já acabou as perguntas? Ai, tá uma delícia responder hoje pra você Quem já tá... É cachorro? Ai, fubá do céu Hora que abro... Hora que abro fazendo um serviço como que... Quem tem medo de abê é... Não está... Só não passa o carro do Silvio Santos Jogando dinheiro no... Aqui na minha cidade Eu olhei pro padeiro que tava coçando a bunda perto do... Criatura que... Já usei... Essa da... Vorta... Vortava rala... Vortava... Vortava ralando o suvá... Ai... Fui lá no... Só... Quando chega a visita aqui em casa e não... Quando chega a gente e é... O... É uma... Porque imagina se você... Fugar... Fugar... Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada Fubá como quem não quer nada Vocês não sabem o que que eu passo aqui De calor Meu Deus Traga a magia do canal, viu É importantíssimo isso Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Por mais pobreza que você tem na sua vida Nem que você esteja passando calor E tendo que cozinhar na beira do fogão O importante é nós estarmos juntos Tchau, Fubá Até o próximo vídeo